O sertanejo festeja Que vai voltar o seu fim Em março queimou o roçado Aos dezenove ele planta A terra já tá molhada E gerimilho levantada Uma limpa em abril Em maio solta o pendão Já todo em bonecado Prontinho para sanjão O sertanejo festeja A grande festa do milho Alegre igual a mamãe Que vai voltar o seu fim O sertanejo festeja A grande festa do milho Alegre igual a mamãe Que vai voltar o seu fim No dia de Santo Antônio Já tem fogueira queimando O milho já tá maduro Na balha vai se assando No São João e São Pedro A festa de maior brilho Porque pamonha e canjica Completam a festa do milho O sertanejo festeja O sertanejo festeja A grande festa do milho A grande festa do milho Alegre igual a mamãe Alegre igual a mamãe Que vai voltar o seu filho A festa cultural do milho Promovida pela escola interativa Trouxe maior afinidade Entre as famílias A gente consegue interagir Muito mais Eu passo o dia todo Fora de casa Só levo a Maria à escola E proporcionar esse momento De união Todo mundo se divertindo Em prol de um bem Que é ter carinho Cuidado com as nossas crianças Promover a cultura mesmo Com a presença de Deus Jesus Que foram todas as danças Comidas maravilhosas Foi ótimo Muito bom mesmo A escola está de parabéns Olha gente Foi uma emoção muito grande Para nós Primeiro participar Dessa festa maravilhosa A escola nos proporcionou Momentos maravilhosos Nem de interação com amigos Com família O Mário Neto Acabou tendo a oportunidade De estar convivendo Tendo contato Com algumas pessoas Né Mário Que ele nunca teve Então assim Ele foi muito bem recebido Pela cidade toda E essa festa Foi assim Uma coisa maravilhosa Para nós Porque a escola Lógico E a família Tem que sempre estar Andando juntos Isso nos proporcionou Ter acesso a outras famílias Dentro da escola Pessoas que a gente Nem conversava Nós começamos a conversar Para estar organizando Para estar participando Montando a festa Então isso foi muito bom Para nós A escola tem a cada dia Acrescentado para nós Valores Muito bons Valores de família Valores de princípios Que a gente nunca pode Deixar de ter Então eu agradeço muito A todos que colaboraram Com o Mário Neto E agradeço também Muito a essa escola A escola Interativo Por estar nos proporcionando Esses momentos Que alegria Realizarmos a primeira Festa Cultural do Milho Nós do Colégio Interativo Nos sentimos honrados E essa festa Está sendo um verdadeiro sucesso É valorizar o agronegócio Em nossa cidade Disseminar essa visão Para os nossos alunos É de suma importância E muito mais do que isso Aproximar o Colégio Da comunidade escolar Das famílias Nosso evento Conta com essa participação E queremos agradecer muito Aos pais Aos amigos E a toda a cidade de Ecoporanga Que tem apoiado essa ideia Que tem comprado essa ideia Muito obrigado Aos amigos Aos amigos Já tem fogueira queimando O mundo já tá maduro Na palha